E aí seus loucos que tu tá hoje vamos fazer reação do menino Gil fazia tempo que você não aparecer aqui no canal em Gil O que acontece, querido? Gil e Leandro, Leandro Godoy, Gringos, a música chama Dual, acho que é assim que lê 3 minutos e 11, aí no Caosfera Records, que eu já te falei, vou te falar de novo, só porque eu sou sua amiga do coração Pra você se inscrever aí no canal do Caosfera Records, que é o quê? Do Gil e do Leandro Tô sabendo que tem gente nova pelo pedaço aí, como é que é a produção? Achei interessante, ó, escuta o que eu falo aqui, ó, se inscreve aí, que você não vai se arrepender Confere os que já estão lá e aguarde os trabalhos que estão por ver, porque eu não dou, como é que é o ditado? Ponto sem nó, é isso que fala ponto sem nó? Ah, acho que é isso, eu não jogo palavras ao vento, se eu tô te falando, por que é teu motivo? Vamos lá, e play! E tem só o tempo Chuto E é só que sou Gosto 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 Os olhos entram, recorre E sinta o seu corpo flutuar Estou tirando o véu da dolidade Onde nada é separado de nós Enxergando o sol da divindade Onde tudo sempre foi um só Nada era como imaginei Nada era como imaginei Nada era como imaginei Tudo isso fui eu que criou Nada era como imaginei Nada era como imaginei Nada era como imaginei Tudo isso fui eu que criou O bagulho meio eletrônico, né? Eu adoro Agora eu estou em paz Agora sei o que é real Nesse plano do mar Agora eu entendo o equilíbrio Vivendo nesse plano da matéria da dualidade Nesse plano desenhado pela natureza que é a realeza Diz que chamamos de realidade e contém em sua propriedade A essência da verdade Tudo foi criado nesse universo Termos de dualidade Para eliminar algum efeito é necessário Continuar a atualidade Colocando atenção na solução Como os que chegam iluminando a escuridão A dificuldade e a mente Que criou A facilidade e a mente Que criou Quem criou Esse obstáculo A mente criou Sua realidade Você quem criou Tudo sempre como imaginei Tudo sempre como imaginei Tudo sempre como imaginei Tudo isso fui eu quem criou Tudo era como imaginei Tudo sempre como imaginei Tudo isso fui eu quem criou Tudo isso fui eu quem criou Tudo isso fui eu quem criou Olha a imagem Vamos entrar dentro da parede Eu tô indo aqui junto, daqui a pouco eu caio Gente, é muito interessante Eu amo fazer reação das músicas dele Porque é diferente de tudo que a gente faz aqui, sabe? Acho que arranco o meu negócio aqui O meu frufru aqui Vamos ver aqui na descrição Antes da gente começar a falar Spotify está em todas as plataformas Gosto, já bota aí na tua playlist Beat do Gil Começou, começou a palhaçada Mixagem e masterização do Gil Filmagem Tiago Apoio Tiagão E edição do Gil Gil é o nome, queridos Vamos começar pela letra Depois eu faço meus comentários aqui A música chama Dual, né? Quem começa aí é o Leandro Gente, os dois têm uma voz muito bonita Muito, muito bonita Eles fazem músicas mais rimadas Eles fazem músicas mais cantadas Mas eles sabem usar muito bem a voz E eles escrevem muito bem O Leandro começa falando aí Olha que bonito isso daqui Feche os olhos e então acorde Ou seja Você já começa a se perguntar Desde a primeira linha Feche os olhos Que a gente pensa o quê? Acordou, abriu os olhos, né? Só que não Será que você está realmente acordado Só porque você está com os olhos abertos? Isso não tem nada a ver Reflitam Faz total sentido, gente Feche os olhos talvez Para você acordar para o interior Você acordar O verdadeiro acordar E não só sair da cama Gente, isso foi profundo Sinta o seu corpo pesar Abre os olhos e então recorde Sinta o seu corpo flutuar Ah, gostei já Estou tirando o véu da dualidade Onde nada é separado de nós Enxergando o céu da divindade Onde tudo sempre foi um só Aí esse refrão Nada era como imaginei Tudo isso fui eu Fui... Não Tudo isso fui Eu quem criei É isso, né? E esse é o refrão Só essas duas primeiras estrofes aí Tipo, na boa É muito bonito E a mensagem que ele está passando Primeiro que é um vocabulário Já muito, né? Diferente Assim, muito diferenciado É fora do óbvio Das palavras clichês Que às vezes parece que tem palavra Que pega e só faz música Falando aquelas quatro palavras Que é só isso que se fala É um vocabulário muito diferente Com uma maneira muito curiosa De escrever Me parece assim Até poesia E uma mensagem muito linda E depois vem o Gil Agora eu estou em paz Agora eu sei o que é real Nesse plano dual Eles vêm falando bastante disso Da dualidade Agora eu entendo o equilíbrio Vivendo nesse plano da matéria Olha só O Gil já vem com química Que panacea Não, uma louca Vivendo nesse plano da matéria Da dualidade Nesse plano desenhado pela natureza Que é realeza Disso que chamamos de realidade Que é realeza Disso que chamamos de realidade E contém em sua propriedade A essência da verdade Pera Só pra essa linha aí Merece O Gil foi criado nesse universo Em termos de dualidade Pra eliminar algum defeito É necessário cultivar a qualidade Tá entendendo? De dualidade Colocando atenção na solução Como a luz que chega iluminando a escuridão Menino A dificuldade A mente criou A facilidade A mente criou Esse obstáculo A mente criou A realidade Você quem criou Que? Aí depois ele fala Tudo sempre como imaginei Que já é o oposto Do que o Leandro falou em cima O Leandro falou Nada era como imaginei E o Gil fala Tudo sempre como imaginei Tudo era como imaginei Acho que tá nesse lance aí Da dualidade Que eles tão cantando Tudo sempre como imaginei Tudo isso fui eu Quem criou Gente É muito interessante Eles literalmente desenvolveram a letra Em cima da ideia Da dualidade Mas a maneira que eles desenvolveram a letra Queridos Não é pra qualquer um não Muito Muito complexa Assim Muito complexa Muito Mas não me surpreende Porque eu não esperava menos deles não De verdade Eu falo muito da maneira que eles fazem Os videoclipes deles Porque É uma coisa muito orgânica E isso é uma coisa que eu ia falar O trabalho deles é algo muito Me passa uma sensação de um trampo muito alternativo Sabe E eu acho isso muito foda Principalmente hoje em dia Onde a gente É movido E não só na música Tá em tudo Absolutamente tudo na nossa vida Gera em torno Gira Gira Não gera Gira em torno de tendências O que tá na tendência é comer O que é O que tá na moda Né O que tá na moda Beber Ai agora é tal O suco detox O que tá na moda ouvir O que tá na moda fazer Qual é a música que tá na moda A moda é isso A moda é isso A moda é isso São tendências Então é muito difícil Encontrar coisas assim Hoje em dia Tá E o trabalho deles Me passa muito Uma sensação Alternativa Uma coisa Tipo assim Vocês estão no planeta aqui Nós estamos no planeta aqui I don't care É tipo É isso Entendeu E eu vivo pra isso Videoclipe é a mesma coisa Se entra na mesma coisa Eu falo desde o início Que eu faço reação deles aqui Na época da quarentena O Gil tava fazendo uns videoclipes Tipo assim Na casa dele Entendeu E eles Trabalham muito bem Com o que eles tem em mão Minha voz não quer sair hoje Talvez Seja a hora de eu tomar um gole Isso aqui Eu nem sei o que que virou Era um energético Mas tá ruim Perdeu gás Não sei o que Tá com gole o que isso aqui É Eles trabalham muito bem Com o que eles tem E eles brincam muito com a edição Essa edição ficou super bonita Porque ao mesmo tempo Que dá pra você ver eles Parece que não dá pra você ver eles E tal Várias cores assim Mas eu gostei muito Daquelas partes Que eles colocaram Os efeitos Que parece fumaça Assim Uma fumaça bem densa É isso O link vai estar na descrição Já tem várias reações Aqui no canal Do Gil e do Leandro Separados Juntos Se inscreve no canal Caosfera Record Confere os outros trampos E aguarde Que mais estão por vir Ha 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 Ela tem um pingo de bom senso Ela não tem Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Aguidoce Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau